Aplausos 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 Sox Aplausos 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 Brava! Daj! Daj! Brava! Bravo Pesta! Bravo! Fique! Boa! Boa! Obrigado. 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 Ei, тука, ei-те го. Ei, давай. И ва от миноля. O que é isso? Obrigado. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não é um burro, não é? Vou dar um burro. Não, não vou dar um burro. Não vou dar um burro. Dê, você tem um burro. Dê, você tem um burro. Você vai dar um burro. Você vai dar um burro. Você vai dar um burro? Não é um burro. E, você vai dar um burro. Agora, você vai começar a fazer um burro. Vamos lá. Você vai dar um burro. Muito bom. Você vai dar um burro. Eu vou dar um burro. E, você vai dar um burro, você vai dar um burro. E uma memória. E enfim, eu vou dar um burro. E um burro. Você vai dar um burro. Eu vou dar um burro que eu sou. Você vai dar um burro. Você vai dar um burro que eu subi. Qual é um burro? Qual você vai? Uma burro. Ticicá Ai dee E papi Dê dee dee Ne, 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 ticic Dê dee dee Pago Dê dee Dê dee Dê dee Dê E Dê Dê vai de baixo desde o bolo pra lá tá mais um, é de nós não é de fora é mais de fora é esse food como ela está, está? Está chegando? e aí É isso aí? Não, mas o clipe... Pode deixar... Pode deixar... Pode deixar... Vou deixar... Pode deixar... Ok... Moni! Moni! E aí, tudo bem, e, Moni? Mas topo não é isso. Tira para ti, não é?